O Dharma maravilhoso Tathagata não pode ser concebido por todos. Em razão disto, não é adequado para nós dizer que o Tathagata é de fato uma coisa definitivamente composta, ou uma coisa que não é composta. O que é correto dizer é, o Tathagata é definitivamente não composto, aquilo que não é criado. Porque para nós, os seres, o bem emana e flui a partir de uma mente compassiva. Isso é como no caso da pobre mulher que, por amor a sua criança, sacrificou a si própria. Ó capítulo 2, sobrekunda página 45 Bom homem. Com o bodhisattva que guarda o Dharma e a assimilação podemos sacrificar a nós próprios, mas não podemos dizer que o Tathagata é igual ao composto. Podemos dizer que o Tathagata é um não composto. Dizendo que o Tathagata é um não composto, ganhamos a iluminação insuperável. Isso é como no caso da mulher nascida no céu Brahma. Por quê? Através da proteção ao Dharma. O que queremos dizer com proteção ao Dharma? Ora, dizer que o Tathagata é um não composto. Ó bom homem. Emancipação não é algo que se procure, contudo ela vem de si mesmo. É como no caso da pobre mulher que não procurou nascer no céu Brahma. Todavia Brahma responde. É assim. Ó Manjuri. Uma pessoa pode estar empreendendo uma longa viagem. No caminho, ela fica muito cansada e se hospeda na casa de uma outra pessoa. Enquanto ela está dormindo, um grande incêndio se rompe. Rapidamente ela se levanta e pensa. Agora, certamente morrerei. Como ela se arrepende, ela veste-se rapidamente. Ela morre e vem a renascer no céu trai as trinça. Então, após 80 renascimentos, ela torna-se um grande Brahma. Após 100 mil renascimentos, ela volta a renascer como um humano e torna-se um Chakravartin, um grande monarca do mundo. Esta pessoa não ganha vida nos três maus domínios da existência. A vida se repete, e ela nasce em lugares onde a paz sempre reina. Esta é a forma como as coisas acontecem. Em razão disto, alguém que sinta arrependimento deveria, ó Manjuri, meditar sobre o Buda, mas nunca pensar a seu respeito como sendo o mesmo que aquilo que é composto. Ó Manjuri! Os Chirtikas, seres deludidos, não budistas, e aqueles de mentes distorcidas podem dizer que o Tathagata é o mesmo que os seres compostos. O monjo que observa os preceitos não deveria pensar que o Tathagata é uma existência criada. Caso diga que o Tathagata é algo criado, isto nada mais é que uma falsa declaração. Após a morte, tal pessoa cairia no inferno, tão seguramente quanto alguém que está em sua própria casa. Ó Manjuri! O Tathagata, de fato, é uma não-criação. Não devemos dizer que ele é um ser criado. Você deveria, doravante, nesta vida de nascimento e morte, abandonar a ignorância e dar lugar à correta sabedoria. Saber bem que o Tathagata é um não-criado. Aquele que Sutra Mahayana Duma Parinirvana Na página 46, meditamento sobre o Tathagata estará realizado nos 32 sinais de perfeição e atingirá a iluminação insuperável. Então, Dharmarajaputra Manjuri elogiou Kunde e disse, Falaste bem, falaste bem, ó bom homem. Você já fez aquilo que lhe proporcionará uma vida eterna. Você sabe bem que o Tathagata é eterno e imutável, e é não composto, não-criado. Você agora protegeu bem a existência de forma criada do Tathagata. Alguém que se encontre no incenso cobre seu corpo com roupas em razão do arrependimento. Este bom pensamento o faz ganhar o nascimento no céu trai a estrinça. Ele torna-se um Brahma e um Chakravartim, e não renasce nos maus domínios da existência e, assim, sempre desfrutará de paz. Essa é a forma como as coisas virão acontecer com você. Como você protegeu bem a forma criada do Tathagata, nos dias que virão você obterá os 32 sinais de perfeição, marcas distintivas, as 80 marcas menores de excelência, e as 18 características peculiares somente ao Buda. Sua vida tornar-se-á eterna, sem mais amarras com o samsara. Haverá sempre um eterno fluxo de paz e felicidade, e não tardará o dia em que você despertará na luz do merecimento de ofertas e da perfeita iluminação. Oh Kunda! O Tathagata se falará mais expansivamente sobre isso mais tarde. E você e eu protegeremos o corpo criado do Tathagata. Deixemos de lado, por hora, questões sobre criado e não criado. Você deveria, como você próprio vê, rapidamente oferecer alimentos. Oferecer assim é o melhor de todos os oferecimentos. Os monjas, monjas, leigos e leigas podem ter empreendido uma longa viagem. Eles podem estar extremamente cansados. Deles as coisas mais purras como exigido. A doação expressa é uma coisa fundamental para se completar o Dena Paramita. Oh Kunda! Dê os oferecimentos finais ao Buda e a Sanga, mais ou menos, cheios ou não, mas rapidamente como a ocasião requer. O Tathagata logo entrará no Parinirvana. Kunda disse, Oh Manjujri! Por que é que você cuida tão avidamente da comida e me faz dar mais ou menos, cheio ou não cheio, em resposta às exigências da ocasião? Oh Manjujri! No passado, o Tathagata capítulo 2, sobre Kunda página 47 praticou penitências por 6 anos e se sustentou. Por que ele não o faria agora quando se trata apenas de questão de um momento? Oh Manjujri! Você disse que o Tathagata, o perfeitamente iluminado, verdadeiramente pretende aceitar essa refeição? Mas eu definitivamente sei que o Tathagata é o corpo de Dharma e que ele não é o corpo carnal que participa da comida. Então o Buda disse a Manjujri, assim é, assim é, é como Kunda diz. Falaste bem, oh Kunda! Você já atingiu o delicado ponto da grande sabedoria e você agora domina os Sutras Mahayana. Manjujri disse a Kunda, você diz que o Tathagata é um não criado, não composto, e o corpo do Tathagata é de longa vida. Se isto está dito, o Tathagata ficará satisfeito, em participar da refeição. Kunda respondeu, o Tathagata não ficará satisfeito comigo apenas, ele também ficará satisfeito com todos os seres. Manjujri disse, o Tathagata está satisfeito com você e com todos nós seres. Kunda respondeu, eu não disse que o Tathagata está satisfeito. Agora, obter satisfação é um pensamento invertido. Um pensamento invertido representa nascimento e morte. Nascimento e morte são de uma existência criada. Assim, oh Manjujri, não diga que o Tathagata é uma existência criada. Se você diz que o Tathagata é uma existência criada, eu e você cometemos uma inversão, da verdade. Oh Manjujri! O Tathagata não tem qualquer pensamento de amor, apego. Aguha, o amor é como o caso de uma vaca leteira que, amando sua própria cria, sente fome e cede, vai e busca grama e água, e quer esteja satisfeito ou não, de repente retorna. O Buda, honrado pelo mundo, não tem tal pensamento. Ele vê a todos como sendo iguais, assim como vê a Raula. Um pensar assim é que condiz com o mundo da sabedoria do todo iluminado. Oh Manjujri! Por exemplo, uma carruagem puxada por um burro não resistiria a uma comparação com uma puxada por Sutra Mahayana do Maparinirvana. Página 48. Uma junta de quatro cavalos treinados de um rei. O caso comigo e você é também como este. É impossível penetrar as profundezas daquilo que está oculto com o Tathagata, mesmo que tentássemos. Os olhos dos mortais comuns. Oh Manjujri! O Garuda voa incontáveis suas janas no céu. Ele olha para baixo no grande oceano e vê coisas da água tais como peixes, tartarugas marinhas, tartarugas migrantes, crocodilos, tartarugas comuns, nagas dois, e também sua própria sombra refletida na água. Ele vê todas essas coisas da mesma forma como se vê todas as formas visíveis num espelho. A mesquinha sabedoria dos mortais comuns não pode sequer ponderar bem o que chega aos seus olhos. O mesmo é o caso comigo e você também. Não podemos ponderar a sabedoria do Tathagata. Manjujri disse a Kunda, é assim, é assim, é assim como você diz? Não é que eu não veja isto. Eu apenas quis testar suas relações no que diz respeito ao mundo de um bodhisattva. Então, o honrado pelo mundo emitiu da sua boca uma luz de várias cores. A luz resplandeceu brilhantemente sobre o corpo de Manjujri. Iluminado por esta luz, Manjujri interpenetrou-a. Então, ele disse a Kunda, o Tathagata mostra agora esta cena maravilhosa. Ele logo entrará no Nirvana. Os últimos oferecimentos que você carregou há algum tempo atrás serão primeiro oferecidos ao Buda e, então, dados a todos aqueles que estão congregados aqui. Oh Kunda! Sabe que não é sem razão que o Tathagata emitiu esta luz de várias cores. Ouvindo isto, Kunda ficou em silêncio e triste. 2 Naga é uma palavra do Sanskrit e do Pali que designa uma deidade ou classe de entidades ou seres que assumem a forma de uma enorme serpente, mas muitas vezes com os troncos e cabeças humanas, encontrada tanto no Budismo como no Hinduismo. Capítulo 2 Sobre Kunda página 49 o Buda disse a Kunda, é chegada a hora de você dar os oferecimentos ao Buda e à congregação. O Tathagata logo entrará no Parinirvana. Ele, então, disse isto uma segunda e uma terceira vez. Então, ante aquelas palavras do Buda, Kunda chorou e lamuriou, soluçou tristemente e disse, Que dia é aflito, que dia é aflito. O mundo está vazio. Ele também disse para a grande assembleia, levemos nossos corpos ao chão em súplica e imploremos para que o Buda não entre no Parinirvana. Então, o Buda disse a Kunda, não chore e não abalhe a sua mente. Pense que este corpo é como uma planta, uma miragem no deserto, uma espuma acosa, um fantasma, um corpo transformado, o castelo de um Gandharva, um tijolo cru, um lampejo, uma pintura desenhada sobre a água, um prisioneiro diante da morte, uma fruta madura, um pedaço de carne, uma malha num tiar que está prestes a terminar, e a ascensão e queda de um morteiro. Você deveria pensar que todas as coisas criadas são como comida venenosa e que qualquer coisa composta é inerentemente dotada de todas as aflições. A isto, Kunda disse novamente ao Buda, o Tathagata não deseja permanecer longo tempo em vida. Como podemos não chorar? O mundo está aflito, o mundo está aflito, o mundo está vazio. Eu apenas rogo que o Tathagata tenha piedade de todos nós seres. Por favor, permaneça por mais longo tempo e não entre no Nirvana. O Buda disse a Kunda, não diga coisas tais como Aminus e permaneça por mais longo tempo em vida. Por piedade a todos vocês e todos os seres, hoje entrarei no Nirvana. Por quê? Porque esta é a verdade de todos os Budas. Isto é sim com tudo aquilo que é criado. Este é o porquê de todos os Budas dizerem versos, a lei daquilo que é criado Sutra Mahayana Duma Parinirvana Página 50 e por natureza não eterna. A vida acabou, deixamos o mundo, extinção é felicidade. Oh Kunda! Medite agora sobre tudo que é feito, que é composto. Pense que todas as coisas são não e não eternas, e que nada perdura. Este corpo carnal possui inumeráveis erros. Tudo é como espuma acosa. Sendo assim, não chore. Então, Kunda novamente disse ao Buda, é assim, é assim. Tudo é como você amavelmente me ensinou. O Tathagata entra no Nirvana por uma questão de expediente. Mas, eu não posso ajudar os seres estando triste. Seja como for, devo refletir e sentir-me satisfeito. O magnífico campo de prosperidade o Buda elogiou Kunda e disse, falaste bem, falaste bem. Você bem sabe que o Tathagata, seguindo a via de todos os seres, entra no Nirvana por uma questão de expediente. Ouça-me bem. É como no caso no qual todos os pássaros Sarasa, uma espécie de ganso de tamanho médio encontrado no norte da Europa e Ásia, se reúne no lago Anavatapta, Manasarvua, nos meses da primavera. O mesmo é o caso com todos os Budas. Todos se reúnem aqui. Oh Kunda! Pense, nem muito nem pouco, a respeito da vida de todos os Budas. Todas as coisas são como fantasmas. O Tathagata vive em meio a elas. O que ele tem é expediente. Ele não se apega. Por que não? Isto é assim com o Dharma de todos os Budas. Oh Kunda! Eu agora receberei o que você oferece. Isto é para permitir-lhe atravessar o rio do nascimento e da morte. Seres, humanos ou celestiais que façam oferecimentos, a Buda, pela última vez, todos ganham uma inabalável recompensa e serão abençoados com felicidade. Por que? Porque eu sou o melhor campo de prosperidade para todos os seres. Se você deseja tornar-se um campo de capítulo 2, sobre Kunda página 51 em prosperidade para todos os seres, aceite qualquer coisa que lhes seja dada. Não tardará muito. Então Kunda, em prol da emancipação de todos os seres, levantou sua cabeça, suprimiu, enxugou, suas lágrimas, e disse ao Buda, muito bem, oh honrado pelo mundo. Quando eu for digno de tornar-me um campo de prosperidade, serei capaz de sondar o nirvana ou não nirvana do Tathagata. Neste momento, nós e todos os savacas e pratica Budas, somos como mosquitos ou moscas, e não podemos pondirar corretamente sobre o nirvana ou não nirvana do Tathagata. Então Kunda e todos os seus parentes, acompanhantes, choraram tristemente e circundaram o corpo do Tathagata, queimaram incenso, espalharam flores, e muito sinceramente prestaram homenagem ao Buda, e então, se levantaram juntamente com Manjuri, e entregaram os utensílios dos oferecimentos. Capítulo 3 Sobre a aflição Página 53 Capítulo 3 Sobre a aflição tão logo após Kunda ter deixado aquele lugar, a grande terra tremeu de seis formas diferentes. Assim se passaram as coisas também no céu Brahma. Há dois tipos de agitação, uma é uma pequena agitação e a outra uma grande agitação. A primeira agitação é um tremor e aquela que agita mais fortemente é um grande abalo. Aquela que gera um pequeno som é uma agitação, e aquela que gera um estrondo, grande som, é um grande abalo. A agitação onde somente a terra se agita é um tremor, e aquela quando montanhas, florestas, rios, mares e todas as demais coisas se agitam é um grande abalo. Aquela que agita em uma direção é um tremor e aquela que agita a toda volta é um grande abalo. O tipo que movimenta as coisas é um tremor, e o tipo onde as mentes dos seres se agitam é um grande abalo. A agitação que ocorre quando o Bodizava chega do céu Tuzita o Jambudivipa é um grande abalo. Os tremores de quando os Bodizavas nascem nesta terra, quando eles deixam o lar, atingem a insuperável iluminação, giram a roda da lei, e entram no Parinirvana são grandes abalos. Hoje o Tata Gata estava prestes a entrar no Nirvana. Este é o porquê da terra se agitar fortemente. Então, todos os seres celestiais, nagas, gandarvas, azuras, garudas, quiminaras, moragas, humanos e não humanos ouviram isto e seus cabelos arrepiaram, ficaram de pé, e, em uníssono, eles choraram e lamentaram. Eles disseram em versos, Ó mestre dos humanos! Curvamo-nos agora e suplicamos-lhe. Estamos nos despedindo do risi, grande sábio, dos humanos. Não temos esperança de sermos salvos. Vemos agora você, o Buda, entrar no Nirvana e estamos no mar do sofrimento. Estamos tristes e aflitos, como um bezerro que se despede de sua mãe vaca. Sutra Mahayana do Maparinirvana Página 54 Indigentes e sem ninguém para nos salvar estamos. Sentimos-nos como alguém arrasado pela doença que, sem um médico, tem que socorrer a si próprio e alimentar-se de comida não apropriada para a doença. Os seres estão presos nas ilusões. Estão sempre obliterados. Impedidos, pelas visões da vida. Estão separados da cura do rei do Dharma e tomam drogas que são venenosas. Em razão disto, o honrado pelo mundo abandonou-nos. É como quando, sem um rei, o povo na terra é atacado pela fome. O mesmo é o caso conosco. Não temos a sombra de nenhuma árvore, e nem o sabor do Dharma. Agora, ouvindo que o Buddha entrará no Nirvana, nossa mente compreende, da mesma maneira como um grande abalo destrói todos os lugares. O grande sábio, Rizi, entra no Nirvana e o sol do Buddha afunda-se no chão. As águas do Dharma estão todas secas. É certo que morreremos. Os seres estão extremamente aflitos porque agora o Tathagata entra no Parinirvana. Isso é como o filho de um homem rico que acaba de perder seus pais. O Tathagata entra no Nirvana, e se ele nunca mais retornar, nós e todos os seres não teremos quem nos proteja. Como o Tathagata entrará no Nirvana, os animais e todos os outros seres, estão tristes e temerosos. Seus pensamentos ardem em preocupações. Como não nos preocuparíamos hoje? O Tathagata abandonou-nos da mesma forma como derramamos nossas lágrimas e saliva. Por exemplo, quando o sol acaba de nascer, capítulo 3, sobre a aflição página 55 sua luz resplandece brilhantemente. Por si mesmo ele transita e brilha, removendo toda a escuridão. A luz divina do Tathagata afasta para longe nossas preocupações. Ele está no meio de nós seres como um monte sumeru. Oh, honrado pelo mundo! Por exemplo, um rei cria muitos filhos. Eles parecem corretos e justos. Ele os ama e os tem sempre em seu coração. Primeiro ele ensina-lhes arte, os quais se tornam mestres. Então, ele os coloca nas mãos de Kandhalas. Kandhala é uma classe de pessoas na Índia geralmente consideradas como sem castas. O mesmo é o caso aqui, oh honrado pelo mundo. Hoje nos tornamos os filhos do rei do Dharma. Fomos ensinados e perseveraremos na visão correta. Imploramos que não nos abandone. Se nos abandonar, seremos como os filhos do rei. Por favor, permaneça por mais longo tempo e não entre no nirvana. Oh honrado pelo mundo! Por exemplo, o mesmo é o caso com alguém versado em todas as fases do aprendizado. No caso do Tathagata, ainda que ele seja versado em todas as fases do Dharma, o medo ainda surge em todos os fenômenos, que são como seus filhos. Se o Tathagata permanece longo tempo no mundo, concedendo-nos o manado Dharma e satisfazendo-nos, não teremos medo de cair no inferno. Oh honrado pelo mundo! Pode haver um homem que aprenda o seu primeiro trabalho. Ele é pego pelos oficiais do governo e é preso. As pessoas vêm e perguntam-lhe, como você está sendo tratado? Ao que ele responde, agora me encontro em profunda tristeza e preocupação. Se eu fosse solto da prisão, sentir-me é tranquilo e ficaria em paz. Assim é com o honrado pelo mundo. Para o nosso benefício, você sofreu penitência. E ainda, assim, nós não estamos livres do nascimento, da morte e da aflição. Como Tathagata alcançaria a paz? Oh honrado pelo mundo! É como um grande doutor que é versado na prescrição, de remédios, e na medicina. Ele ensina seu filho os segredos da arte medicinal, mas não os ensina para outros estudantes. É Sutra Mahayana Duma Parinirvana página 56 assim com o Tathagata. Você compartilha todos esses segredos somente com Manjushu e exclui-nos, sem olhar para trás. Por favor, oh Tathagata, não seja mesquinho, não nos exclua dos segredos do Dharma, como no caso do grande doutor que compartilha, seu conhecimento, somente com seu filho e exclui os outros estudantes. A razão pela qual o doutor regateia compartilhar seu conhecimento com os outros estudantes reside na diferença em seu amor. O coração do Tathagata é sempre imparcial. Por que é que você não nos ensina? Por favor, permaneça por mais longo tempo e não entre no Parinirvana. Oh honrado pelo mundo! É como alguém que é velho ou jovem, doente ou com dor, e não está numa estrada plana, mas num caminho em greme e pode sofrer privações. Uma pessoa vê isto, sente piedade e aponta o caminho que é plano e bom. O mesmo nos ocorre, honrado pelo mundo. Jovem é uma ilusão àqueles de estatura ainda não elevada em relação ao corpo de Dharma. Velho é uma ilusão àqueles altamente sobrecarregados com a ilusão. Doença e dor referem-se àqueles ainda não libertos do ciclo do nascimento e da morte. Ingreme é uma ilusão às 25 existências, os tipos de existência nas quais podemos transmigrar. Oh Tathagata! Mostre-nos o caminho suave e plano. Por favor, permaneça por mais longo tempo e não entre no nirvana. Então, o honrado pelo mundo disse a todos os monges, oh todos vocês monges, não fiquem tristes como todos os mortais e devas, não chorem. Façam um esforço, fiquem atentos, e perseverem no pensamento correto. Então, todos os devas e asuras, tendo ouvido o que Buda disse, para Randi chorar como alguém que perdeu um filho e, após o serviço funeral, suprimiram seu pesar e não mais choraram. Capítulo 3 Sobre a aflição Página 57 Se vocês têm dúvidas acerca do vazio versus não vazio, eterno versus não eterno, sofrimento versus não sofrimento, dependente versus não dependente, passado, e do barra partido, versus não passado, refúgio versus não refúgio, sempre versus não sempre, impermanência versus o eterno, seres versus não seres, é versus não é, o real versus não real, A verdadeiro versus a não verdadeiro, extinção versus não extinção, esotérico versus não esotérico, e o dual versus não dual, falarei a vocês neste sentido. Para o vosso benefício, também, primeiro falarei do maná e então entrarei no nirvana. Ó monges! É difícil nascer como um humano a partir do auto isolamento das oito situações inoportunas, vícios que barram o caminho para encontrar o Buda e ouvir seus ensinamentos. Ó vocês! Tendo me encontrado agora, não partam de mãos vazias. Eu sofri privações no passado, e agora obtive todos aqueles expedientes Sutra Mahayana do Maparinirvana Página 58 Insuperáveis. Para o vosso benefício, inumeráveis calpas atrás, ofereci meu corpo, mãos, pés, cabeça, olhos, tutano, e cérebro. Em vista disso, não se sujeitem à indolência. Ó monges! Como podemos adornar o castelo de tesouros do Dharma maravilhoso? Adornando a nós mesmos com várias virtudes e joias raras, e sendo protegidos pelos baluartes e fossos dos preceitos, Shila, Meditação, Dhyana, e Sabedoria, Prajna. Agora, vocês se encontraram com este castelo dos ensinamentos budistas. Não o tomem por falso. Por exemplo, um mercador pode deparar com um castelo de tesouros verdadeiros e, mesmo assim, recolher entulhos como telhas e cascalhos, e voltar para casa. O mesmo se dá com vocês. Depararam-se com um castelo de tesouros, e ainda o tomam como sendo falso. Ó todos vocês monges! Não se satisfaçam com ideias subalternas. Vocês são ordenados agora, mas não amam uma raiana que é superior. Ó vocês monges! Vocês vestem em seus corpos a casa aia, roubens de monges budistas, e roubens tingidos de um sacerdote, mas vosso pensamento ainda não está tingido pelo puro Dharma do Mahayana. Ó vocês monges! Vocês vão a muitos lugares e imploram por oferecimentos, mas não procuram pelos alimentos do Dharma do Mahayana. Ó monges! Vocês cortam seus cabelos, mas não cortam as amarras da ilusão. Ó vocês monges! Eu agora ensino-lhes verdadeiramente. Agora eu vejo que tudo está em harmonia e a natureza do Dharma do Tatagata é verdadeira e inabalável. Assim, esforcem-se, todos vocês. Levantem-se, sejam bravos e desatem todos os laços da ilusão. Se o sol da sabedoria dos dez pode recipor, a escuridão reinará sobre vocês. Ó vocês monges! É como quando a grande terra, todas as montanhas e ervas medicinais tornam-se úteis para os seres. O mesmo é o caso com o Dharma do qual eu falo. Ele proclama maravilhosamente o alimento bom e doce do Dharma e provei a melhor cura para as doenças da ilusão dos seres. Agora, farei todos os seres meus discípulos e as quatro classes da sanga budista residirem nos secretos ensinamentos do Dharma. Eu, também, resido nisto e entrarei no Nirvana. Capítulo 3 Sobre a aflição Página 59 O repositório secreto O que é o repositório secreto? É como os três pontos, no sânscrito, da letra I. Se eles se encontram numa linha transversal, eles não formam o I. Colocados verticalmente, eles também não têm finalidade. Mas quando se colocam os três pontos sobre o supercílio do Maes Vahá, o Grande Lorde, isto é I. Se os três pontos são escritos separadamente, isto novamente não tem finalidade. Assim, também, é comigo. O Dharma da emancipação é também, por si mesmo, não Nirvana. O corpo do Tathagata é também não Nirvana. A Grande Sabedoria é também não Nirvana. As três coisas podem existir separadamente, mas isto não constitui Nirvana. Agora, eu resido pacificamente nos três e digo que, para o benefício de todos os seres, entro no Nirvana. Isto é como no caso da letra I. Então, todos os monges, ouvindo que o Buda, o honrado pelo mundo, entraria no Nirvana definitivamente, ficaram tristes. Seus cabelos arrepiaram e suas lágrimas rolaram. Eles prostraram-se no chão, tocaram os pés do Buda, circundaram seu corpo inumeráveis vezes, e disseram a Buda, ó honrado pelo mundo, você nos explicou muito bem o Eterno, o sofrimento, o vazio, e o não eu. Assim como todos os seres deixam pegadas é, as melhores de todas as pegadas são aquelas do elefante, assim é com este pensamento do não eterno, ele abrange todos os pensamentos. Alguém que empreende esforços e boas práticas, é radical apego e a cobiça dos mundos Rupadatu, mundo da forma, e a Rupadatu, mundo do espírito, a ignorância, a arrogância, e o pensamento sobre o não eterno do Kamadatu, mundo dos desejos. Ó honrado pelo mundo! Se o Tathagata estivesse livre do pensamento sobre o não eterno, ele não entraria no Nirvana agora. Se não, como se pode dizer, se praticamos a meditação sobre o não eterno, erradicamos de nós mesmos o amor, desejo, a ignorância, a arrogância, e a impermanência do mundo triplice. Ó honrado pelo mundo! Assim Sutra Mahayana do Mapparinirvana página 60 como agricultor, no outono, ara profundamente a terra e assim remove todas as ervas daninhas, assim é com esse pensamento do não eterno. Ele rigorosamente nos liberta do apego e da cobiça, do amor às coisas do mundo da forma, do mundo do espírito, da ignorância, da arrogância, e dos pensamentos sobre a impermanência, não eterno, do mundo dos desejos. Ó honrado pelo mundo! De todos as labras dos campos, aquela que é feita no outono é a melhor. De todas as pigadas, aquelas dos elefantes são as melhores. E de todos os pensamentos, aquele sobre o não eterno é o melhor. Ó honrado pelo mundo! Analogamente, quando um imperador está para falecer, a anistia é concedida a todos os prisioneiros. Então, ele falece. O mesmo se dá agora com o Tathagata. Por favor, liberte todos os seres das amarras das ilusões, da ignorância e da obscuridade, deles a emancipação e, então, entre no Nirvana. Não estamos emancipados ainda. Sendo assim, o Tathagata nos abandonaria e entraria no Nirvana. Ó honrado pelo mundo! Poderíamos ser capturados por um demônio. Mas, como viemos através de um bom encantador, por força do encantamento, podemos ganhar a nossa libertação. O mesmo é o caso com o Tathagata. Para o benefício de todos os savacas, ele expulsa o demônio da ignorância, e permite-lhes residir pacificamente, como no caso da letra I, em leis como a grande sabedoria, a emancipação e outras leis. Ó honrado pelo mundo! Por exemplo, as pessoas podem laçar um Gandhastin, elefante almiscarado, perfumado com almíscar, mas mesmo um bom treinador não pode mantê-lo sob controle. De repente, ele se desprende da corda e da rede, e foge como bem entender. O mesmo é o caso aqui. Ainda não estamos livres das 57 ilusões. Porque o honrado pelo mundo deseja abandonar-nos e entrar no Nirvana. Ó honrado pelo mundo! Uma pessoa sofrendo de malária obtém uma cura para sua enfermidade ao encontrar um bom médico. Conosco é assimilação a muitas enfermidades e tristezas, os caminhos doentes da vida, febres, etc. Encontramos com o Tathagata, mas as doenças não se foram, e dessa forma não obtivemos a paz e bem-aventuranças celestiais. Como o Tathagata pode desejar abandonar-nos e entrar no Nirvana? Uma pessoa intoxiada não sabe quem está próximo ou não, se sua mãe ou irmã, se perde na rudeza e na luxúria, perde a faculdade da capítulo 3, sobre a aflição. Página 61 fala e dorme em lugares degradados. Pode acontecer de ela encontrar um bom médico, que lhe dê um remédio. Após tomá-lo, ela vomita e recupera sua saúde, recobra a consciência e o arrependimento se abate sobre ela. Ela se autocensura muito mais e passa a reputar a bebida como a raiz de todos os atos vis. Se ela pudesse livrar-se da bebida, seus maus atos cessariam. O mesmo se passa aqui. Ó honrado pelo mundo! Há longo tempo estamos reciclando entre o nascimento e a morte. Estamos perdidos nos prazeres sensuais e vorazmente atados aos cinco desejos. Aquela que não é mãe tomamos como mãe, aquela que não é irmã tomamos como irmã, a que não é fêmea tomamos como fêmea, e os não seres como sendo seres. Em razão disto, a transmigração continua e sofremos a partir do nascimento e da morte. É como no caso do intoxiado, deitado na sarjeta. Ó Tathagata! Por favor, dê-nos o remédio do Dharma, e faça-nos vomitar a bebida viu das ilusões. Nós ainda não despertamos. Por que, ó Tathagata, você pretende abandonar-nos e entrar no Nirvana? Ó honrado pelo mundo! Pode haver um homem, por exemplo, que elogia a árvore e diga que ela é constituída de madeira dura. Mas isto não é bem a assimilação o mesmo se dá com os seres. Ó honrado pelo mundo! Podemos elogiar e dizer que as pessoas, os seres, a vida, a caridade, o intelecto, o executor e o receptor são todos verdadeiros. Mas isto não pode ser. Dessa forma, praticamos o e não eu. Ó honrado pelo mundo! É como no caso da água na qual o arroz foi lavado ou o caso dos excrementos, os quais não servem para mais nada. O mesmo ocorre com o corpo também. Ele não tem o e o mestre. Por exemplo, ó honrado pelo mundo! A sapta parna, austonia cholaris, planta de sete folhas, não possui fragrância. É assim com este corpo carnal. Ele não tem o e o mestre. Dessa forma, meditamos sobre o altruísmo. Você, o Buda, diz, todas as coisas são destituídas do eu e nada pertence a si. Ó vocês monges! Aprendam e pratiquem, isto! Uma vez que isto seja praticado, a vaidade desaparece. Quando, a vaidade se vai, entra-se no nirvana. Ó honrado pelo mundo! Não existem caminhos dos pássaros no céu. Tal coisa nunca poderia haver. Ó Prati Sutra Mahayana Duma Parinirvana, página 62 Cara Meditação sobre o altruísmo Não podemos ter várias visões da vida. Isto não é possível. Então, o honrado pelo mundo elogiou todos os monges e disse, É bom, é bom, que vocês pratiquem a meditação sobre o altruísmo. As quatro inversões do Dharma em Tan, todos os monges disseram a Buda, Não somente praticamos a meditação sobre o altruísmo, mas ainda outras meditações. A saber, todas aquelas relativas ao sofrimento, a impermanência, e ao altruísmo. Ó honrado pelo mundo! Uma pessoa quando embriagada, a mente gira, e todas as montanhas, rios, castelos, palácios, o sol, a lua e as estrelas parecem girar também. Ó honrado pelo mundo! Qualquer pessoa que não pratique a meditação sobre a impermanência e o altruísmo não pode ser chamada de sábia. Devido à indolência, reciclamos entre o nascimento e a morte. Ó honrado pelo mundo! Em razão disto, praticamos tais meditações. Então o Buda disse a todos os monges, ouçam-me bem, ouçam-me bem. Agora vocês mencionam o caso de uma pessoa embriagada. Isto se refere ao conhecimento, mas não à significação. O que eu entendo por significação? A pessoa embriagada viu som e lua, que não se movem, mas ela pensa que sim. O mesmo é o caso com os seres. Como o peso de todas as ilusões e da ignorância recai sobre, a mente, a mente vira de cabeça para baixo e passa a entender o eu como não eu, o eterno como impermanente, a pureza como impureza, e a felicidade como sofrimento. Com a mente, sobrecarregada pelas ilusões, esses pensamentos surgem. Embora esses pensamentos surjam, o significado não é compreendido. Isso é como no caso da pessoa embriagada que vê o que não se move como se estivesse se movendo. O eu significa o Buda, eterno significa o Dharmakaya, felicidade significa nirvana, e puro significa dharma. Monges, por é que se diz que aquele capítulo 3, sobre aflição página 63 que tem a ideia de um eu é um arrogante e orgulhoso girando no samsara? Monges, embora vocês digam nós também meditamos, cultivamos, sobre a impermanência, o sofrimento, e o não eu, esses três tipos de cultivo não possuem um valor ou significado realismo. Agora eu explicarei as três formas excelentes de cultivar o dharma. Pensar no sofrimento como felicidade e pensar na felicidade como sofrimento é uma perversão do dharma. Pensar o impermanente como eterno e pensar o eterno como impermanente é uma perversão do dharma. Pensar o não eu, anatima, como eu. Atman, e pensar o eu como não eu é uma perversão do dharma. Pensar o impuro como puro e pensar o puro como impuro é uma perversão do dharma. Aqueles que têm esses quatro tipos de perversões são pessoas que não conhecem o correto cultivar dos dharmas. Monges, vocês dão lugar à ideia de felicidade referenciada aos fenômenos associados com o sofrimento. A ideia de eternidade referenciada aos fenômenos associados com a impermanência. A ideia do eu referenciada aos fenômenos destituídos do eu. E a ideia da pureza referenciada aos fenômenos que são empurros. Ambos, o mundano e também o supramundano, têm o eterno, a felicidade, o eu, e a pureza. Ensinamentos mundanos, dharmas, têm letras e são sem significado. Os ensinamentos supramundanos têm letras e significado. Por quê? Porque as pessoas mundanas têm essas quatro perversões. Elas são inaptas para compreender o verdadeiro significado. Por quê? Tendo essas ideias perversas, seus pensamentos e visões são distorcidos. Através dessas quatro perversões, as pessoas mundanas veem sofrimento na felicidade, em permanência no eterno, não eu no eu, em pureza na pureza. Elas são chamadas perversões, inversões. Em razão dessas perversões, inversões, as pessoas mundanas conhecem as letras, mas não o significado. O que é o significado, referente? Não eu é sansara, o eu é o tatagata, em permanência são os savakas e pratica budas, o eterno é o dharmakaya do tatagata, sofrimentos são todos os jurtikas, seres deludidos, não budistas, felicidade é nirvana, o impuro são todos os dharmas compostos, samskrita, o puro é o dharma verdadeiro que o buda e os budisatas têm. Isso é chamado não perversão, não inversão. Não sendo invertido, se saber a ambos, a letra e o significado. Se desejamos, no Sutra Mahayana do Maparinirvana p. 64 livrar das quatro perversões, inversões, deveremos conhecer o eterno, a felicidade, o eu, e a pureza dessa maneira, acima descrita. Então, todos os monjas disseram a Buda, ó honrado pelo mundo, como você disse, se nos apartarmos das quatro inversões, conheceremos o eterno, a felicidade, o eu e a pureza. Como você eliminou as quatro inversões eternamente, você conhece bem o eterno, a felicidade, o eu e a pureza. Se você conhece bem o eterno, a felicidade, o eu e a pureza, porque não permanece aqui por mais um kalpa, ou meio kalpa, e nos ensine e nos resgata das inversões. E você ainda nos abandona e deseja entrar no Nirvana. Se você voltar atrás e ensinar nós, certamente ouviremos e praticaremos a via com toda atenção. Se o Tathagata deve a todo custo entrar no Nirvana, como poderíamos permanecer com este corpo envenenado e levar ao cabo as ações da via? Nós também seguiríamos o honrado pelo mundo e entraríamos no Nirvana. Então o Buda disse a todos os monges, não digam isto. Eu agora deixarei todo o insuperável Dharma nas mãos de uma kasiapa. Este kasiapa doravante será alguém em quem vocês poderão confiar. Isso é como no caso onde o Tathagata torna-se alguém a quem todos os seres podem circundar. O mesmo é o caso com uma kasiapa. Ele agora se tornará vosso refúgio. Isso é como no caso de um rei que tem muitos territórios e que empreende uma viagem de inspeção, deixando todos os assuntos do Estado nas mãos do seu ministro. O mesmo se passa com o Tathagata. Todos os ensinamentos corretos estão sendo deixados nas mãos de uma kasiapa. A parábola da água marinha. Sei que tudo aquilo que vocês aprenderam até agora sobre não eterno e sofrimento não é verdadeiro. Na primavera, por exemplo, as pessoas vão banhar-se num grande lago. Elas estão se divertindo, velejando o capítulo 3, sobre a aflição página 65 num barco, quando deixam cair uma gema de água marinha nas profundezas da água, após o que ela não pode mais ser vista. Então todos eles pularam na água à procura desta gema. Eles, competitivamente, encontraram todo tipo de entulho como telhas, pedras, pedaços de madeira, cascalhos, e pensaram que tinham água marinha. Eles ficaram felizes e, levando todas essas coisas para fora, da água, viram que aquilo que eles detinham em suas mãos não era verdadeiro. A gema ainda estava na água. Através do poder da gema em si, a água tornou-se clara e transparente. Como resultado, as pessoas viram que a gema ainda estava na água, tão claramente como quando se olha para cima e se vê a forma da lua no céu. Naquela ocasião, lá estava um homem sábio que, exercitando um poder, mansamente entrou na água e obtive a gema. Ó vocês monges! Não permaneçam pensando sobre o não eterno, o sofrimento, o não eu, e o não puro, ficando na situação daquelas pessoas que pegaram pedras, pedaços de madeira e cascalhos como se fosse a verdadeira gema. Vocês devem estudar profundamente a via, o modo de agir, onde quer que vá, e meditar sobre o eu, o eterno, a felicidade, e a pureza. Sei que os aspectos dos quatro itens que vocês aprenderam até agora são inversões e que qualquer pessoa que deseje praticar a via deve agir como o homem sábio que espertamente obteve o gema. Isto se refere aos chamados pensamentos do eu, do eterno, da felicidade, e da pureza. Então, todos os monjas disseram a Buda, ó honrado pelo mundo! Você, o Buda, disse antes que todas as coisas eram desprovidas do eu, que nós praticássemos isto e que, quando praticássemos, o pensamento do eu nos deixaria, e que uma vez que o pensamento do eu fosse abandonado, eliminaríamos a arrogância e que, uma vez abandonada a arrogância, ganharíamos o nirvana. Assim você disse? Como, agora, poderíamos compreender isto? O Buda disse a todos os monges, bem falado, bem falado. Vocês indagam sobre esta questão com a intenção de dissipar suas dúvidas. Imaginem, existe um rei que é estúpido, que tem pouca sabedoria, e existe um médico que é obstinado. Mas, o rei não sabe disso e paga Sutra Mahayana Duma Parinirvana, página 66 de um salário. O médico usa os produtos do leite para curar todas as enfermidades. Também, ele não sabe qual é a origem das doenças. Ele pode ser versado na medicina do leite, mas para ele não existe diferença entre um frio e uma febre. Ele prescreve leite para todas as doenças. Este rei não tinha conhecimento de que este médico era um ignorante do que fosse agradável e desagradável, os bons e os maus aspectos do leite. Mas, havia um doutor que conhecia oito diferentes tratamentos para as enfermidades e que era apto a curar todas as doenças. Este doutor era versado na prescrição de medicamentos e tinha vindo de um lugar distante. O médico do rei não sabia como indagar e aprender. Ele era imprudente e arrogante. Assim, o ilustre doutor convidou cordialmente o médico do rei e, como um expediente, tratou-lhe como seu mestre e perguntou-lhe sobre o segredo do seu tratamento. Ele disse ao médico do rei, neste momento, convido-lhe para que seja meu professor. Por favor, seja benevolente o bastante para ensinar-me. O médico do rei disse, se você servir-me por 48 anos, lhe ensinarei a arte da medicina. Então, diante daquelas palavras, o ilustre doutor disse, farei como você me diz. Usarei o melhor das minhas habilidades. Então o médico do rei, tendo o ilustre doutor em sua companhia, veio visitar o rei. Nisto, o doutor visitante explicou ao rei as várias formas de tratamento bem como outras coisas. Ele disse, por favor, ó grande rei, saiba. Saiba bem. Este dharma é como isto, as várias formas de tratamento, e você curará bem as enfermidades. O rei diz, ouvindo isto, o rei reconheceu a ignorância e a ausência de conhecimento do seu próprio médico. Ele imediatamente o expulsou do país e passou a respeitar o novo doutor acima de tudo. Então o novo doutor disse para si mesmo, agora é o momento para ensinar o rei. Ele disse para o rei, ó grande rei, se você realmente me ama, por favor, faça-me uma promessa. O rei respondeu, dar-te-ei tudo que o desejar, ainda que seja minha mão direita ou qualquer parte do meu corpo. O novo doutor disse, você pode dar-me todo o status, mas eu não tenho muito a desejar. O que desejo que você faça para mim é proclamar as pessoas de todos os cantos da sua terra que, doravante, não devem mais usar o remédio do leite que o médico anterior disse-lhes para usar. Por que não? Porque muitos males e intoxiações sur capítulo 3, sobre a aflição página 67 gen dele. Qualquer pessoa que ainda use essa medicina deve ser decapitada. Se a medicina do leite não for utilizada, não haverá mais mortes, e ficaremos em paz. Esta é a razão de pedir-lhe isto. Então o rei disse, o que você me solicita fazer é algo irrelevante. Imediatamente emitirei uma ordem para que qualquer um que esteja doente não tome leite como remédio. E qualquer pessoa que não o faça será decapitada. Diante disto, o ilustre doutor preparou vários tipos de remédios, os quais possuíam sabores cáustico, amanteigado, salgado, doce, e azedo. Com estes, os tratamentos eram administrados, e não houve mais casos nos quais a doença não tenha sido curada. Após aquilo, o próprio rei caiu doente, e o doutor foi chamado. O rei disse, estou doente agora. O que faço para ser curado? O doutor pensou acerca da doença do rei e viu que naquele caso o remédio do leite seria bom. Então ele disse ao rei, a doença da qual você está sofrendo agora pode muito bem ser curada com leite. O que eu disse antes, o sudoeste brilha medicina do leite não era verdade. Se você tomá-lo agora, você estará curado. Neste momento, você está sofrendo de uma febre. Portanto, é correto que você tome leite. Então, o rei disse ao doutor, você está louco? Isso é uma febre. E você diz que se eu tomar leite ele me curará. Antes, você disse que, o leite, era um veneno. Agora você diz-me para tomá-lo. Como pode ser isto? Quer me enganar? Aquilo que o médico anterior disse estava correto, e você o desprezou e disse que era veneno, e fez-me expulsá-lo. Agora você diz que, aquele remédio, cura bem as doenças. Pelo que você me diz, o antigo médico deve reexceder-lhe. Então ilustre doutor disse ao rei, ó rei, não diga isto, por favor. Um verme corrói a madeira e o resultado, tem a forma de, é uma inscrição. Este verme nada sabe sobre escritas. Uma pessoa sabe haver isto, mas, não diz que este verme conhece escritas. E, assim, não é tomado de surpresa. O grande rei. Saiba, por favor, assim foi também com o médico anterior. Para todas as doenças ele dava um remédio feito de leite. Isso é como no caso do verme que corrói a madeira e, como resultado, emerge algo na forma de uma inscrição. O médico anterior Sutra Mahayana Duma Parinirvana, página 68, não sabia como distinguir entre os aspectos do agradável e do desagradável, o bom e o mal. Então o rei esperou para dizer, o que quer dizer com ele e não sabia. O ilustre doutor respondeu ao rei, este medicamento do leite é nocivo, mas também é um maná. Como pode você dizer que este leite é um maná? Se você ordenhar vacas não pegar os resíduos, os refugios da grama e do trigo, e se o bezerro alimentou-se bem, e se a vaca não estava pastando em terras guinto altas ou no lugar baixo e encharcado, se foi dado a vaca água pura e ela não estava a correria viver entre os touros, e se a alimentação é feita regularmente, e se o lugar que ela vive é apropriado, o leite de tal vaca elimina todas as doenças. Isto pode ser chamado de maná da medicina. Qualquer outro leite é veneno. Ouvindo isto, o rei elogiou o grande doutor, falou bem, falou bem, ó grande doutor. Hoje, pela primeira vez na vida, eu conheci o que é agradável e não agradável, o que é bom e o que não é bom na meditina do leite. Compreendendo isto, agora estou bem. Proclamarei novamente as pessoas que eles podem tomar o remédio do leite. Ao ouvir isto, as pessoas do país, iradas e ressentidas, dirão, o grande rei está agora tomado por um demônio. Ele está louco. Ele nos engana e nos faz tomar leite. Todas as pessoas, iradas e ressentidas, virão ao rei. O rei dirá a elas, não fiquem irados e não tenham ressentimentos. Toma leite ou não tomá-lo, isto tudo vem do conhecimento da medicina. Eu não tenho culpa. Nisto, o grande rei e todas as pessoas dançaram de alegria. Passaram a ter mais respeito, honraram o doutor, e fizeram-lhe oferecimentos. Isto foi como todas as pessoas tomaram o remédio do leite e recuperaram sua saúde. Capítulo 3 Sobre a aflição Página 69 Saibam, ó vocês monges! O mesmo é o caso com o Tathagata, o merecedor de ofertas, todo iluminado, o grande mestre insuperável, o mestre dos céus e da terra, o Buda, honrado pelo mundo. Ele vem como um grande doutor, médico, e subjulga todos os Tirtikas, seres deludidos, não budistas, e maus médicos. Na presença do rei e todas as pessoas, ele diz, eu me tornarei o rei dos doutores e subjulgarei os Tirtikas. Assim dizemos, não há eu, nem humano, nem seres, nem vida, nem criação, nem sabedoria, nem aquele que dá, e nem aquele que recebe. Ó monges! Sei que aquilo que os Tirtikas dizem é como o caso de um verme que corrói a madeira, a partir do que, por acaso, a madeira se parece com uma inscrição. Em razão disto, o Tathagata ensina e diz não eu. Isto é para ajustar os seres e porque ele, o Tathagata, está ciente da ocasião. Conforme a ocasião, não eu é citado, e diz-se também que existe o eu. Isto é como no caso do ilustre doutor, que conhece bem as qualidades medicinais e não medicinais do leite. Ele, o Tathagata, não é como os mortais comuns, que podem medir o tamanho do seu próprio eu. Os mortais comuns e os ignorantes podem medir o tamanho do seu próprio eu dizer, é do tamanho de um polegar, é do tamanho de uma semente de mostarda, ou é do tamanho de um grão de poeira. Quando o Tathagata fala do eu, em nenhum caso se trata de coisas assimilação astiel porque ele diz, todas as coisas são destituídas do eu. Mesmo que ele tenha dito que todos os fenômenos são desprovidos do eu, não se trata dos fenômenos serem completamente e verdadeiramente desprovidos do eu. O eu búdico que eu é este. Qualquer fenômeno, Dharma, que é verdadeiro, Satya, Real, Tata, Eterno, Nitya, Soberano, Autônomo, Autogovernado, Asvarya, e cuja base e fundamentação é imutável, Asrayaviparinama, é denominado eu, Atman. Isto é como no caso do grande doutor que compreendia bem a medicina do leite. O mesmo é o caso com o Tathagata. Para o benefício de todos os seres ele diz Exist Sutra Mahayana Duma Parinirvana, página 70 Atil em todas as coisas. Ó vocês das quatro classes, monges, monjas, leigos e leigas. Aprendam o Dharma assim. Capítulo 4, sobre longa vida E o Buda disse a todos os monges, se tem qualquer dúvida sobre preceitos morais, sintam-se livres para formular questões. Eu agora explanarei e os satisfarei completamente. Eu já pratiquei a via e atingi claramente a verdadeira natureza do todo vazio de todas as coisas. Ó monges! Somente o Tathagata praticou a verdadeira natureza do vazio de todas as coisas. Ele também disse aos monges, se tem quaisquer dúvidas, indaguem-me, todos vocês. Então, os monjas disseram a Buda, ó honrado pelo mundo. Com a sabedoria que temos, não podemos formular questões para o Tathagata, o merecedor de ofertas de todo iluminado. Por que não? O mundo do Tathagata não pode ser compreendido por nós. Todos os samadhis não podem sequer serem imaginados. O que quer que seja dito, não estará ao alcance da nossa compreensão. Ó honrado pelo mundo! Existe um homem, por exemplo, que tem 120 anos de idade. Sofrendo de uma longa enfermidade, ele está acamado e não pode levantar-se. Sua vitalidade acabou, tal que ele não pode mais viver. Lá existe um homem rico que está a caminho de lugares distantes em viagem de negócios. Ele dá a este, velho, homem sem libras de ouro e diz, pretendo empreender uma viagem e confio este tesouro a você. Dentro de 10 ou 20 anos, eu retornarei, quando meus negócios estiverem concluídos. Quando eu estiver de volta, devolvo para mim. O velho homem doente recebe-o, e não tem ninguém para sucedê-lo. Após um certo tempo, a doença grava-se, ele morre, e o que lhe foi confiado não pode ser encontrado. A pessoa que lhe confiou o tesouro retorna de sua viagem, olha ao redor, mas não pode encontrar o homem. O mesmo ocorre conosco. Sendo ignorantes, não podemos pensar e ponderar sobre o bem e mal de confiar uma coisa às mãos de uma outra pessoa. Assim, quando voltamos, não sabemos onde procurar. Dessa forma o tesouro se perde. Ó honrado pelo mundo! O mesmo se passa conosco, os Savakas. Ouvimos todo o tipo de exortação do Tathagata, mas não podemos mantê-la por muito tempo. É como no Sutra Mahayana do Maparinirvana, página 72, caso do velho homem a quem foi confiado o tesouro. Somos ignorantes agora e não sabemos o que indagar acerca dos preceitos. O Buda disse aos monges, se me perguntarem agora, beneficiarei todos os seres. Este é o porquê de dizer que vocês devem indagar e cercar de quaisquer dúvidas que possam ter a teologia então. Todos os monjas disseram a Buda, ó honrado pelo mundo. Imagine, por exemplo, existe um homem aqui de 25 anos, cheio de vitalidade, correto e apropriado. Ele tem muitos tesouros, tais como ouro, prata, gemas, etc. Ele tem seus pais, esposa, filhos, parentes, e toda sua família. Então um homem chega e entrega um tesouro para ele, dizendo, tenho coisas a fazer e estou prestes a empreender uma longa viagem. Assim que conclua meus negócios, eu voltarei. Quando retornar, devolva-me isto. Após aquilo, o jovem homem guarda muito bem o tesouro, agindo como se fosse seu. O jovem homem adoece e diz alguém que é sábio e sabe como agir e ponderar as coisas. Todo este ouro foi confiado aos meus cuidados. Quando o homem voltar, entregue-lhe isto. Com os seus negócios concluídos, o homem retorna, e aquilo que ele havia confiado, a um outro, encontra-se em segurança, sem nada a perder. O mesmo se passa com o honrado pelo mundo. Se o tesouro for confiado a Nanda e os monges, ele não perdurará muito tempo. Por que não? Porque todos os Havakas e Malakasiapa devem morrer e a situação será inevitavelmente como aquela do velho homem que recebe em confiança os bens de uma outra pessoa. Em razão disto, todos os insuperáveis ensinamentos budistas devem ser confiados às mãos de todos os Bodhisattvas. Eles discorrem bem, sobre os ensinamentos, e o tesouro viverá longamente e, florescerá por infinitos milhares de eras e beneficiará todos os seres enormemente. Isso é como no caso do homem nos primórdios da vida que recebe em confiança os bens de uma outra pessoa. Em razão disto, todos os Bodhisattvas podem melhor colocar as questões. A riqueza que temos pode ser comparada a de um mosquito ou outro inseto. Como podemos questionar o Tatagata sobre as profundezas dos ensinamentos? Posto isto, todos os Havakas caíram em silêncio. Capítulo 4 Sobre longa vida Página 73 Então, o Buda, elogiou todos os monges e disse, muito bom, muito bom que todos vocês tenham atingido a incorruptivelmente do Arat. Eu também pensava isto sobre mim. Em razão daquelas duas circunstâncias, isto é, que se a vacas não podem colocar questões e que Bodhisattvas podem, eu confiarei uma raiana a todos os Bodhisattvas e permitirei que este Dharma maravilhoso tenha longa vida. Então o Buda disse a todos na congregação, ó bons homens e boas mulheres, vocês não podem calcular a duração da minha vida. Nem a fala sem obstruções de um Bodhisattva pode expressá-la plenamente. Vocês podem, se desejarem, indagar-me sobre os preceitos ou como tomar refúgio. Vocês podem fazê-lo por uma segunda ou terceira vez. Naquela ocasião, em meio aos congregados, havia um Bodhisattva-Masattva do estádio do noviciado, isto é, do nono entre os dez níveis do Bodhisattva. Ele havia nascido numa família brahmana numa vila chamada Tara. Seu nome de família era Makasiapa. Através do poder transcendental do Buda, ele levantou-se do seu assento, descobriu seu ombro direito, circundou o Buda cem mil vezes, colocou o seu joelho direito no chão e, juntando as palmas das suas mãos, disse ao Buda, ó honrado pelo mundo. Eu gostaria de indagar algo ao Buda agora. Se me permitir, eu desejo falar. O Buda disse a Kasiapa, o Tathagata, o merecedor de ofertas e todo iluminado permiti-lhe dizer o que desejar. Explorei para você, claramente e sem dúvidas, e o alegrarei. Então o Bodhisattva Kasiapa novamente disse ao Buda, ó honrado pelo mundo. O Tathagata, por piedade a mim, me dá permissão. Agurra indagarei, mas a sabedoria que possuo é mesquinha, como aquela de um mosquito ou outro inseto. Você, o Tathagata honrado pelo mundo, é exaltado pelas virtudes pessoais e está rodeado por um secto tão fragrante quanto a madeira de sândalo, tão difícil de subjugar, e tão invencível quanto um leão. A pessoa do Tathagata é como Sutra Mahayana do Maparinirvana, página 74, um verdadeiro diamante. Você brilha como Berilo. Tudo, sobre você, é verdadeiro e difícil de contestar, e está rodeado por um grande oceano de sabedoria. Todos os Bodhisattvas Mazattvas congregados aqui são perfeitos na infinita e ilimitadas profundezas das virtudes. Eles são como Gandhastins. Como posso formular questões diante de tal congregação? Somente agora, protegido pelo poder divino do Buda e por força da grande dignidade e das virtudes morais das pessoas aqui congregadas, formularei questões para você. Ele falou em versos. Como obteremos a longa vida, o corpo adamantino e invencível? Como ganharemos grande força? Através deste Sutra, como atingiremos finalmente a outra margem? Suplicamos-lhe que abra a porta do desconhecido, secreto, e, para o benefício de todos os seres, ensine-nos amplamente. Como podemos nós, para o benefício das multidões, tornarmo-nos um refúgio expansivo e, embora não sendo Arates, tornarmo-nos iguais a Arates? Como podemos nós, em benefício de todos os seres, antever os distúrbios de Papias, isto é, Mara, o demônio? Como podemos distinguir claramente entre o que diz o Tathagata e o que diz Papias? Como faremos para nos tornar um grande mestre insuperável satisfeito em seu coração e falar acerca do Paramarta Satya, a verdade da realidade transcendente, tornarmo-nos plenos na boa justiça, e falarmos acerca das quatro inversões? Capítulo 4 Sobre longa vida Página 75 Como você faz o bem? Ó grande risi! Por favor, diga-nos agora. Como é que Bodhisattas sondam a natureza insondável? Como eles compreendem os significados da palavra completa e da meia-palavra, isto é, a palavra composta, feita da junção do alfabeto do sã-scrito e possuindo significado, e as letras do alfabeto e símbolos fonéticos no caso do sã-scrito? Como poderemos praticar simultaneamente duas ações divinas tal como Saras e Karanda que andam juntas? Como poderemos ser como o Sol e a Lua, como as estrelas da noite e Júpiter? Como poderemos, ainda que não aspirando, ser chamados de Bodhisattvas? Como todos os seres poderão obter o destemor, a audácia, como o ouro de jambunada, no qual nenhuma falha pode jamais ser encontrada? Como poderemos, embora vivendo num mundo corrompido, não ser corrompidos como a flor de lótus? Como vivermos em meio às ilusões e não sermos manchados e nem atacados pelos desejos, como no caso de um médico que, curando todas as doenças, não se contagia pela doença? Como poderemos ser um capitão do mar, se ainda náufragos em meio ao mar do nascimento e da morte? Como poderemos abandonar o nascimento e a morte, como a serpente o faz com sua pele velha? Como meditarmos acerca dos três tesouros e sermos como a árvore nos céus que responde bem aos nossos desejos? Como falaremos acerca dos três veículos e do sobrenatural? Honrado pelo mundo, uma pessoa sofrendo de malária obtém uma cura para sua enfermidade ao encontrar um bom médico. Conosco é assimilação a muitas enfermidades e tristezas, os caminhos doentes da vida, febres, etc. Encontramos com o Tathagata, mas as doenças não se foram, e dessa forma não obtivemos a paz e bem-aventuranças celestiais. Como o Tathagata pode desejar abandonar-nos e entrar no Nirvana? Uma pessoa intoxiada não sabe quem está próximo ou não, se sua mãe ou irmã, se perde na rudeza e na luxúria, perde a faculdade da capítulo 3, sobre a aflição página 61 fala e dorme em lugares degradados. Pode acontecer de ela encontrar um bom médico, que lhe dê um remédio. Após tomá-lo, ela vomita e recupera sua saúde, recobra a consciência e o arrependimento se abate sobre ela. Ela se autocensura muito mais e passa a reputar a bebida como a raiz de todos os atos vis. Se ela pudesse livrar-se da bebida, seus maus atos cessariam. O mesmo se passa aqui. Ó honrado pelo mundo! Há longo tempo estamos reciclando entre o nascimento e a morte. Estamos perdidos nos prazeres sensuais e vorazmente atados aos cinco desejos. Aquela que não é mãe tomamos como mãe, aquela que não é irmã tomamos como irmã, a que não é fêmea tomamos como fêmea, e os não seres como sendo seres. Em razão disto, a transmigração continua e sofremos a partir do nascimento e da morte. É como no caso do intoxiado, deitado na sarjeta. Ó Tathagata! Por favor, dê-nos o remédio do Dharma, e faça-nos vomitar a bebida vio das ilusões. Nós ainda não despertamos. Por que, ó Tathagata, você pretende abandonar-nos e entrar no Nirvana? Ó honrado pelo mundo! Pode haver um homem, por exemplo, que elogia a árvore e diga que ela é constituída de madeira dura. Mas isto não é bem a assimilação o mesmo se dá com os seres. Ó honrado pelo mundo! Podemos elogiar e dizer que as pessoas, os seres, a vida, a caridade, o intelecto, o executor e o receptor são todos verdadeiros. Mas isto não pode ser. Dessa forma, praticamos o e não eu. Ó honrado pelo mundo! É como no caso da água na qual o arroz foi lavado ou o caso dos excrementos, os quais não servem para mais nada. O mesmo ocorre com o corpo também. Ele não tem eu ou mestre. Por exemplo, ó honrado pelo mundo! A sapta parna, austonia cholares, planta de sete folhas, não possui fragrância. É assim com este corpo carnal. Ele não tem eu ou mestre. Dessa forma, meditamos sobre o altruísmo. Você, o Buda, diz, todas as coisas são destituídas do eu e nada pertence a si. Ó vocês monges! Aprendam e pratiquem, isto! Uma vez que isto seja praticado, a vaidade desaparece. Quando, a vaidade se vai, entra-se no nirvana. Ó honrado pelo mundo! Não existem caminhos dos pássaros no céu. Tal coisa nunca poderia haver. Ó Prati Sutra Mahayana Duma Parinirvana, página 62 Cara Meditação sobre o altruísmo Não podemos ter várias visões da vida. Isto não é possível. Então, o honrado pelo mundo elogiou todos os monges e disse, É bom, é bom, que vocês pratiquem a meditação sobre o altruísmo. As quatro inversões do Dharma em Tan, todos os monges disseram a Buda, Não somente praticamos a meditação sobre o altruísmo, mas ainda outras meditações, A saber, todas aquelas relativas ao sofrimento, a impermanência, e ao altruísmo. Ó honrado pelo mundo! Uma pessoa quando embriagada, a mente gira, e todas as montanhas, rios, castelos, palácios, o sol, a lua e as estrelas parecem girar também. Ó honrado pelo mundo! Qualquer pessoa que não pratique a meditação sobre a impermanência e o altruísmo não pode ser chamada de sábia. Devido à indolência, reciclamos entre o nascimento e a morte. Ó honrado pelo mundo! Em razão disto, praticamos tais meditações. Então o Buda disse a todos os monges, Ouçam-me bem, ouçam-me bem. Agora vocês mencionam o caso de uma pessoa embriagada. Isto se refere ao conhecimento, mas não à significação. O que eu entendo por significação? A pessoa embriagada viu som e lua, que não se movem, mas ela pensa que sim. O mesmo é o caso com os seres. Como o peso de todas as ilusões e da ignorância recai sobre, a mente, a mente vira de cabeça para baixo e passa a entender o eu como não eu, o eterno como impermanente, a pureza como impureza, e a felicidade como sofrimento. Com a mente, sobrecarregada pelas ilusões, esses pensamentos surgem. Embora esses pensamentos surjam, o significado não é compreendido. Isso é como no caso da pessoa embriagada que vê o que não se move como se estivesse se movendo. O eu significa o Buda, eterno significa o Dharmakaya, felicidade significa nirvana, e puro significa dharma. Monges, por é que se diz que aquele capítulo 3, sobre aflição página 63 que tem a ideia de um eu é um arrogante e orgulhoso girando no samsara? Monges, embora vocês digam nós também meditamos, cultivamos, sobre a impermanência, o sofrimento, e o não eu, esses três tipos de cultivo não possuem um valor ou significado realismo. Agora eu explicarei as três formas excelentes de cultivar o dharma. Pensar no sofrimento como felicidade e pensar na felicidade como sofrimento é uma perversão do dharma. Pensar o impermanente como eterno e pensar o eterno como impermanente é uma perversão do dharma. Pensar o não eu, anatimã, como eu, atimã, e pensar o eu como não eu é uma perversão do dharma. Pensar o impuro como puro e pensar o puro como impuro é uma perversão do dharma. Aqueles que têm esses quatro tipos de perversões são pessoas que não conhecem o correto cultivar dos dharmas. Monges, vocês dão lugar à ideia de felicidade referenciada aos fenômenos associados com o sofrimento. A ideia de eternidade referenciada aos fenômenos associados com a impermanência. A ideia do eu referenciada aos fenômenos destituídos do eu. E a ideia da pureza referenciada aos fenômenos que são empurros. Ambos, o mundano e também o supramundano, têm o eterno, a felicidade, o eu, e a pureza. Ensinamentos mundanos, dharmas, têm letras e são sem significado. Os ensinamentos supramundanos têm letras e significado. Por quê? Porque as pessoas mundanas têm essas quatro perversões, elas são inaptas para compreender o verdadeiro significado. Por quê? Tendo essas ideias perversas, seus pensamentos e visões são distorcidos. Através dessas quatro perversões, as pessoas mundanas veem em sofrimento na felicidade, em permanência no eterno, não eu no eu, em pureza na pureza. Elas são chamadas perversões, inversões. Em razão dessas perversões, inversões, as pessoas mundanas conhecem as letras, mas não o significado. O que é o significado, referente? Não eu é Sansara, o eu é o Tathagata, em permanência são os Savakas e Pratyekabudas, o eterno é o Dharmakaya do Tathagata, Sofrimentos são todos os Chirtikas, seres deludidos, não budistas, felicidade é nirvana, o impuro são todos os dharmas compostos, Samskrita, o puro é o dharma verdadeiro que o Buda e os Budizatas têm. Isso é chamado não perversão, não inversão. Não sendo invertido, se saber a ambos, a letra e o significado. Se desejamos, no Sutra Mahayana do Maparinirvana, página 64, livrar das quatro perversões, inversões, deveremos conhecer o eterno, a felicidade, o eu, e a pureza dessa maneira, acima descrita. Então, todos os monjas disseram a Buda, ó honrado pelo mundo. Como você disse, se nos apartarmos das quatro inversões, conheceremos o eterno, a felicidade, o eu e a pureza. Como você eliminou as quatro inversões eternamente, você conhece bem o eterno, a felicidade, o eu e a pureza. Se você conhece bem o eterno, a felicidade, o eu e a pureza, por que não permanece aqui por mais um calpa, ou meio calpa, e nos ensina e nos resgata das inversões? E você ainda nos abandona e deseja entrar no nirvana? Se você voltar atrás e ensinar nós, certamente ouviremos e praticaremos a via com toda atenção. Se o Tathagata deve a todo custo entrar no nirvana, como poderíamos permanecer com este corpo envenenado e levar ao cabo as ações da via? Nós também seguiríamos o honrado pelo mundo e entraríamos no nirvana. Então o Buda disse a todos os monges, não digam isto. Eu agora deixarei todo o insuperável Dharma nas mãos de uma Kasiapa. Este Kasiapa Doravante será alguém em quem vocês poderão confiar. Isso é como no caso onde o Tathagata torna-se alguém a quem todos os seres podem circundar. O mesmo é o caso com uma Kasiapa. Ele agora se tornará vosso refúgio. Isso é como no caso de um rei que tem muitos territórios e que empreende uma viagem de inspeção, deixando todos os assuntos do Estado nas mãos do seu ministro. O mesmo se passa com o Tathagata. Todos os ensinamentos corretos estão sendo deixados nas mãos de uma Kasiapa. A parábola da água marinha. Sei que tudo aquilo que vocês aprenderam até agora sobre um eterno sofrimento não é verdadeiro. Na primavera, por exemplo, as pessoas vão banhar-se num grande lago. Elas estão se divertindo, velejando o capítulo 3, sobre a aflição. Página 65 Num barco, quando deixam cair uma gema de água marinha nas profundezas da água, após o que ela não pode mais ser vista. Então todos eles pularam na água à procura desta gema. Eles, competitivamente, encontraram todo tipo de entulho como telhas, pedras, pedaços de madeira, cascalhos, e pensaram que tinham água marinha. Eles ficaram felizes e, levando todas essas coisas para fora, da água, viram que aquilo que eles detinham em suas mãos não era verdadeiro. A gema ainda estava na água. Através do poder da gema em si, a água tornou-se clara e transparente. Como resultado, as pessoas viram que a gema ainda estava na água, tão claramente como quando se olha para cima e se vê a forma da lua no céu. Naquela ocasião, lá estava um homem sábio que, exercitando um poder, mansamente entrou na água e obtivia a gema. Ó vocês monges! Não permaneçam pensando sobre o não eterno, o sofrimento, o não eu, e o não puro, ficando na situação daquelas pessoas que pegaram pedras, pedaços de madeira e cascalhos como se fosse a verdadeira gema. Vocês devem estudar profundamente a via, o modo de agir, onde quer que vá, e meditar sobre o eu, o eterno, a felicidade, e a pureza. Sei que os aspectos dos quatro itens que vocês aprenderam até agora são inversões e que qualquer pessoa que deseje praticar a via deve agir como o homem sábio que espertamente obteve o gema. Isto se refere aos chamados pensamentos do eu, do eterno, da felicidade, e da pureza. Então, todos os monjas disseram a Buda, ó honrado pelo mundo. Você, o Buda, disse antes que todas as coisas eram desprovidas do eu, que nós praticássemos isto que, quando praticássemos, o pensamento do eu nos deixaria, e que uma vez que o pensamento do eu fosse abandonado, eliminaríamos a arrogância e que, uma vez abandonada a arrogância, ganharíamos o nirvana. Assim você disse? Como, agora, poderíamos compreender isto? O Buda disse a todos os monges, bem falado, bem falado. Vocês indagam sobre esta questão com a intenção de dissipar suas dúvidas. Imaginem, existe um rei que é estúpido, que tem pouca sabedoria, e existe um médico que é obstinado. Mas, o rei não sabe disso e paga Sutra Mahayana Duma Parinirvana, página 66 de um salário. O médico usa os produtos do leite para curar todas as enfermidades. Também, ele não sabe qual é a origem das doenças. Ele pode ser versado na medicina do leite, mas para ele não existe diferença entre um frio e uma febre. Ele prescreve leite para todas as doenças. Este rei não tinha conhecimento de que este médico era um ignorante do que fosse agradável e desagradável, os bons e os maus aspectos do leite. Mas, havia um doutor que conhecia oito diferentes tratamentos para as enfermidades e que era apto a curar todas as doenças. Este doutor era versado na prescrição de medicamentos e tinha vindo de um lugar distante. O médico do rei não sabia como indagar e aprender. Ele era imprudente e arrogante. Assim, o ilustre doutor convidou cordialmente o médico do rei e, como um expediente, tratou-lhe como seu mestre e perguntou-lhe sobre o segredo do seu tratamento. Ele disse ao médico do rei, neste momento, convido-lhe para que seja meu professor. Por favor, seja benevolente o bastante para ensinar-me. O médico do rei disse, se você servir-me por 48 anos, lhe ensinarei a arte da medicina. Então, diante daquelas palavras, o ilustre doutor disse, farei como você me diz. Usarei o melhor das minhas habilidades. Então o médico do rei, tendo o ilustre doutor em sua companhia, veio visitar o rei. Nisto, o doutor visitante explicou ao rei as várias formas de tratamento bem como outras coisas. Ele disse, por favor, ó grande rei, saiba. Saiba bem. Este dharma é como isto, as várias formas de tratamento, e você curará bem as enfermidades. Ouvindo isto, o rei reconheceu a ignorância e a ausência de conhecimento do seu próprio médico. Ele imediatamente o expulsou do país e passou a respeitar o novo doutor acima de tudo. Então o novo doutor disse para si mesmo, agora é o momento para ensinar o rei. Ele disse para o rei, ó grande rei, se você realmente me ama, por favor, faça-me uma promessa. O rei respondeu, dar-te-ei tudo o que o desejar, ainda que seja minha mão direita ou qualquer parte do meu corpo. O novo doutor disse, você pode dar-me todo o status, mas eu não tenho muito a desejar. O que desejo que você faça para mim é proclamar às pessoas de todos os cantos da sua terra que, doravante, não devem mais usar o remédio do leite que o médico anterior disse-lhes para usar. Por que não? Porque muitos males e intoxias são em sur capítulo 3, sobre a aflição página 67 qualquer pessoa que ainda use essa medicina deve ser decapitada. Se a medicina do leite não for utilizada, não haverá mais mortes, e ficaremos em paz. Esta é a razão de pedir-lhe isto. Então o rei disse, o que você me solicita fazer é algo irrelevante. Imediatamente emitirei uma ordem para que qualquer um que esteja doente não tome leite como remédio. E qualquer pessoa que não o faça será decapitada. Diante disto, o ilustre doutor preparou vários tipos de remédios, os quais possuíam sabores cáustico, amanteigado, salgado, doce, e azedo. Com estes, os tratamentos eram administrados, e não houve mais casos nos quais a doença não tenha sido curada. Após aquilo, o próprio rei caiu doente, e o doutor foi chamado. O rei disse, estou doente agora. O que faço para ser curado? O doutor pensou acerca da doença do rei e viu que naquele caso o remédio do leite seria bom. Então ele disse ao rei, a doença da qual você está sofrendo agora pode muito bem ser curada com leite. O que eu disse antes do sudoeste brilha a medicina do leite não era verdade. Se você tomá-lo agora, você estará curado. Neste momento, você está sofrendo de uma febre. Portanto, é correto que você tome leite. Então, o rei disse ao doutor, você está louco? Isso é uma febre? E você diz que se eu tomar leite ele me curará. Antes, você disse que o leite era um veneno. Agora você diz-me para tomá-lo. Como pode ser isto? Quer me enganar? Aquilo que o médico anterior disse estava correto, e você o desprezou e disse que era veneno, e fez-me expulsá-lo. Agora você diz que aquele remédio cura bem as doenças. Pelo que você me diz, o antigo médico deve reaceder-lhe. Então o ilustre doutor disse ao rei, ó rei. Não diga isto, por favor. Um verme corrói a madeira e o resultado, tem a forma de, é uma inscrição. Este verme nada sabe sobre escritas. Uma pessoa sabe haver isto, mas, não diz que este verme conhece escritas. E, assim, não é tomado de surpresa. O grande rei. Saiba, por favor, assim foi também com o médico anterior. Para todas as doenças ele dava um remédio feito de leite. Isso é como no caso do verme que corrói a madeira e, como resultado, emerge algo na forma de uma inscrição. O médico anterior Sutra Mahayana Duma Parinirvana, página 68, não sabia como distinguir entre os aspectos do agradável e do desagradável, o bom e o mal. Então o rei esperou para dizer, o que quer dizer com ele e não sabia. O ilustre doutor respondeu ao rei, este medicamento do leite é nocivo, mas também é um maná. Como pode você dizer que este leite é um maná? Se você ordenhar vacas não pegar os resíduos, os refugios da grama e do trigo, e se o bezerro alimentou-se bem, e se a vaca não estava pastando em terras muito altas ou no lugar baixo e encharcado, se foi dado a vaca água pura e ela não estava a correria viver entre os touros, e se a alimentação é feita regularmente, e se o lugar que ela vive é apropriado. O leite de tal vaca elimina todas as doenças. Isto pode ser chamado de maná da medicina. Qualquer outro leite é veneno. Ouvindo isto, o rei elogiou o grande doutor, falou bem, falou bem, ó grande doutor. Hoje, pela primeira vez na vida, eu conheci o que é agradável e não agradável, o que é bom e o que não é bom na meditina do leite. Compreendendo isto, agora estou bem. Proclamarei novamente às pessoas que eles podem tomar o remédio do leite. Ao ouvir isto, as pessoas do país, iradas e ressentidas, dirão, o grande rei está agora tomado por um demônio. Ele está louco. Ele nos engana e nos faz tomar leite. Todas as pessoas, iradas e ressentidas, virão ao rei. O rei dirá a elas, não fiquem irados e não tenham ressentimentos. Tomar leite ou não tomá-lo, isto tudo vem do conhecimento da medicina. Eu não tenho culpa. Nisto, o grande rei e todas as pessoas dançaram de alegria. Passaram a ter mais respeito, honraram o doutor, e fizeram-lhe oferecimentos. Isto foi como todas as pessoas tomaram o remédio do leite e recuperaram sua saúde. Capítulo 3 Sobre a aflição Página 69 Saibam, ó vocês monges! O mesmo é o caso com o Tata Gata, o merecedor de ofertas. Todo iluminado, o grande mestre insuperável, o mestre dos céus e da terra, o Buda, honrado pelo mundo. Ele vem como um grande doutor, médico, e subjuga todos os Tirtikas, seres deludidos, não budistas, e maus médicos. Na presença do rei e todas as pessoas, ele diz, eu me tornarei o rei dos doutores e subjugarei os Tirtikas. Assim dizemos, não há eu, nem humano, nem seres, nem vida, nem criação, nem sabedoria, nem aquele que dá, e nem aquele que recebe. Ó monges! Sei que aquilo que os Tirtikas dizem é como o caso de um verme que corrói a madeira, a partir do que, por acaso, a madeira se parece com uma inscrição. Em razão disto, o Tata Gata ensina e diz não eu. Isto é para ajustar os seres e porque ele, o Tata Gata, está ciente da ocasião. Conforme a ocasião, não eu é citado, e diz-se também que existe o eu. Isto é como no caso do ilustre doutor, que conhece bem as qualidades medicinais e não medicinais do leite. Ele, o Tata Gata, não é como os mortais comuns, que podem medir o tamanho do seu próprio eu. Os mortais comuns e os ignorantes podem medir o tamanho do seu próprio eu dizer, é do tamanho de um polegar, é do tamanho de uma semente de mostarda, ou é do tamanho de um grão de poeira. Quando o Tata Gata fala do eu, em nenhum caso se trata de coisas assimilação astial porque ele diz, todas as coisas são destituídas do eu. Mesmo que ele tenha dito que todos os fenômenos são desprovidos do eu, não se trata dos fenômenos serem completamente e verdadeiramente desprovidos do eu. O eu búdico que eu é este. Qualquer fenômeno, Dharma, que é verdadeiro, Satya, Real, Tata, Eterno, Nitya, Soberano ou Autônomo autogovernado, Asvarya, e cuja base e fundamentação é imutável, Asrayaviparinama, é denominado eu, Atman. Isso é como no caso do grande doutor que compreendia bem a medicina do leite. O mesmo é o caso com o Tata Gata. Para o benefício de todos os seres ele diz Exist Sutra Mahayana Duma Parinirvana, página 70 Tio e eu em todas as coisas. Ó vocês das quatro classes, monges, monjas, leigos e leigas. Aprendam o Dharma assim. Capítulo 4, sobre longa vida, página 71 Capítulo 4, sobre longa vida e o Buda disse a todos os monges, se tem qualquer dúvida sobre preceitos morais, sintam-se livres para formular questões. Eu agora explanarei e os satisfarei completamente. Eu já pratiquei e havia atingi claramente a verdadeira natureza do todo vazio de todas as coisas. Ó monges! Somente o Tata Gata praticou a verdadeira natureza do vazio de todas as coisas. Ele também disse aos monges, se tem quaisquer dúvidas, indaguem-me, todos vocês. Então, os monges disseram a Buda, ó honrado pelo mundo! Com a sabedoria que temos, não podemos formular questões para o Tata Gata, o merecedor de ofertas e todo iluminado. Por que não? O mundo do Tata Gata não pode ser compreendido por nós. Todos os samadhis não podem sequer serem imaginados. O que quer que seja dito, não estará ao alcance da nossa compreensão. Ó honrado pelo mundo! Existe um homem, por exemplo, que tem 120 anos de idade. Sofrendo de uma longa enfermidade, ele está acamado e não pode levantar-se. Sua vitalidade acabou, tal que ele não pode mais viver. Lá existe um homem rico que está a caminho de lugares distantes em viagem de negócios. Ele dá a este, velho, homem sem libras de ouro e diz, pretendo empreender uma viagem e confio este tesouro a você. Dentro de 10 ou 20 anos, eu retornarei, quando meus negócios estiverem concluídos. Quando eu estiver de volta, devolvo para mim. O velho homem doente recebe-o, e não tem ninguém para sucedê-lo. Após um certo tempo, a doença grava-se, ele morre, e o que lhe foi confiado não pode ser encontrado. A pessoa que lhe confiou o tesouro retorna de sua viagem, olha ao redor, mas não pode encontrar o homem. O mesmo ocorre conosco. Sendo ignorantes, não podemos pensar e ponderar sobre o bem e mal de confiar uma coisa às mãos de uma outra pessoa. Assim, quando voltamos, não sabemos onde procurar. Dessa forma o tesouro se perde. Ó honrado pelo mundo. O mesmo se passa conosco, os savacas. Ouvimos todo o tipo de exortação do Tathagata, mas não podemos mantê-la por muito tempo. É como no Sutra Mahayana do Maparinirvana, página 72, caso do velho homem a quem foi confiado o tesouro. Somos ignorantes agora e não sabemos o que indagar acerca dos preceitos. O Buda disse aos monges, se me perguntarem agora, beneficiarei todos os seres. Este é o porquê de dizer que vocês devem indagar e cercar de quaisquer dúvidas que possam ter a teologia. Então, todos os monjas disseram a Buda, ó honrado pelo mundo. Imagine, por exemplo, existe um homem aqui de 25 anos, cheio de vitalidade, correto e apropriado. Ele tem muitos tesouros, tais como ouro, prata, gemas, etc. Ele tem seus pais, esposa, filhos, parentes, e toda sua família. Então um homem chega e entrega um tesouro para ele, dizendo, tenho coisas a fazer e estou prestes a empreender uma longa viagem. Assim que conclua meus negócios, eu voltarei. Quando retornar, devolva-me isto. Após aquilo, o jovem homem guarda muito bem o tesouro, agindo como se fosse seu. O jovem homem adoece diz alguém que é sábio e sabe como agir e ponderar as coisas, todo este ouro foi confiado aos meus cuidados. Quando o homem voltar, entregue-lhe isto. Com os seus negócios concluídos, o homem retorna, e aquilo que ele havia confiado, a um outro, encontra-se em segurança, sem nada perder. O mesmo se passa com o honrado pelo mundo. Se o tesouro for confiado a Nanda e os monges, ele não perdurará muito tempo. Por que não? Por que todos os Havakas e Maokasiapa devem morrer e a situação será inevitavelmente como aquela do velho homem que recebe em confiança os bens de uma outra pessoa? Em razão disto, todos os insuperáveis ensinamentos budistas devem ser confiados às mãos de todos os bodizavas. Eles discorrem bem, sobre os ensinamentos, e o tesouro viverá longamente e, florescerá por infinitos milhares de eras e beneficiará todos os seres enormemente. Isso é como no caso do homem nos primórdios da vida que recebe em confiança os bens de uma outra pessoa. Em razão disto, todos os bodizavas podem melhor colocar as questões. A riqueza que temos pode ser comparada a de um mosquito ou outro inseto. Como podemos questionar o Tata Gata sobre as profundezas dos ensinamentos? Posto isto, todos os Havakas caíram em silêncio. Capítulo 4 Sobre longa vida Página 73 Então, o Buda, elogiou todos os monges e disse, muito bom, muito bom que todos vocês tenham atingido a incorruptivelmente do Arati. Eu também pensava isto sobre mim. Em razão daquelas duas circunstâncias, isto é, que salvaacas não podem colocar questões e que bodhisattvas podem. Eu confiarei o Mahayana a todos os bodhisattvas e permitirei que este Dharma maravilhoso tenha longa vida. Então o Buda disse a todos na congregação, ó bons homens e boas mulheres, vocês não podem calcular a duração da minha vida. Nem a fala sem obstruções de um bodhisattva pode expressá-la plenamente. Vocês podem, se desejarem, indagar-me sobre os preceitos ou como tomar refúgio. Vocês podem fazê-lo por uma segunda ou terceira vez. Naquela ocasião, em meio aos congregados, havia um bodhisattva Mahasattva do estádio do noviciado, isto é, do nono entre os dez níveis do bodhisattva. Ele havia nascido numa família brahmana numa vila chamada Tara. Seu nome de família era Mahasihapa. Através do poder transcendental do Buda, ele levantou-se do seu assento, descobriu seu ombro direito, circundou o Buda cem mil vezes, colocou seu joelho direito no chão e, juntando as palmas das suas mãos, disse ao Buda, ó honrado pelo mundo. Eu gostaria de indagar algo ao Buda agora. Se me permitir, eu desejo falar. O Buda disse a Kasiapa, o Tathagata, o merecedor de ofertas e todo iluminado permiti-lhe dizer o que desejar. Explorei para você, claramente e sem dúvidas, e o alegrarei. Então o bodhisattva Kasiapa novamente disse ao Buda, ó honrado pelo mundo. O Tathagata, por piedade a mim, me dá permissão. Agurra indagarei, mas a sabedoria que possuo é mesquinha, como aquela de um mosquito ou outro inseto. Você, o Tathagata honrado pelo mundo, é exaltado pelas virtudes pessoais e está rodeado por um secto tão fragrante quanto a madeira de sândalo, tão difícil de subjugar, e tão invencível quanto um leão. A pessoa do Tathagata é como Sutra Mahayana do Maparinirvana, página 74, um verdadeiro diamante. Você brilha como berilo. Tudo, sobre você, é verdadeiro e difícil de contestar, e está rodeado por um grande oceano de sabedoria. Todos os bodhisattvas mazattvas congregados aqui são perfeitos na infinita e ilimitadas profundezas das virtudes. Eles são como Gandhastins. Como posso formular questões diante de tal congregação? Somente agora, protegido pelo poder divino do Buda e por força da grande dignidade das virtudes morais das pessoas aqui congregadas, formularei questões para você. Ele falou em versos. Como obteremos a longa vida, o corpo adamantino e invencível. Como ganharemos grande força? Através deste Sutra, como atingiremos finalmente a outra margem? Suplicamos-lhe que abra a porta do desconhecido, secreto, e, para o benefício de todos os seres, ensine-nos amplamente. Como podemos nós, para o benefício das multidões, tornarmo-nos um refúgio expansivo e, embora não sendo Arates, tornarmo-nos iguais a Arates? Como podemos nós, em benefício de todos os seres, antiver os distúrbios de Papias, isto é, Mara, o demônio? Como podemos distinguir claramente entre o que diz o Tathagata e o que diz Papias? Como faremos para nos tornar um grande mestre insuperável satisfeito em seu coração e falar acerca do Paramarta Sátia, a verdade da realidade transcendente, tornarmo-nos plenos na boa justiça, e falarmos acerca das quatro inversões? Capítulo 4, sobre longa vida, página 75 Como você faz o bem? Ó grande risi! Por favor, diga-nos agora. Como aqui Bodhisattas sondam a natureza insondável? Como eles compreendem os significados da palavra completa e da meia-palavra, isto é, a palavra composta, feita da junção do alfabeto do sânscrito e possuindo significado, e as letras do alfabeto e símbolos fonéticos no caso do sânscrito? Como poderemos praticar simultaneamente duas ações divinas tal como Saras e Karanda que andam juntas? Como poderemos ser como o Sol e a Lua, como as estrelas da noite e Júpiter? Como poderemos, ainda que não aspirando, ser chamados de Bodhisattvas? Como todos os seres poderão obter o destemor, a audácia, como o ouro de jambunada, no qual nenhuma falha pode jamais ser encontrada? Como poderemos, embora vivendo num mundo corrompido, não ser corrompidos como a flor de Lótus? Como vivermos em meio às ilusões e não sermos manchados e nem atacados pelos desejos, como no caso de um médico que, curando todas as doenças, não se contagia pela doença? Como poderemos ser um capitão do mar, se ainda náufragos em meio ao mar do nascimento e da morte? Como poderemos abandonar o nascimento e a morte, como a serpente o faz com sua pele velha? Como meditarmos acerca dos três tesouros e sermos como a árvore nos céus que responde bem aos nossos desejos? Como falaremos acerca dos três veículos e do sobrenatural?